Thayla, ela fica frente a frente com o ex-marido. O que será que rolou, hein? Thayla, amada linda. Obrigada. Daqui a pouco, né? A estreia. Sim, estreia agora. A estreia agora pra gente, pré-estreia, mas dia 14 de junho nos cinemas de todo o Brasil. Talvez uma história de amor. Ai, gente, agora como é que eu contracinar com o ex, amada? Não contraceno com o ex. Paula é meu irmão, mas a gente não contracena junto, mas... Mas tô no mesmo trabalho ali. Mas o Paula é meu amigo, sempre foi. Sempre foi. Nunca deixou de ser. Então é completamente normal, graças a Deus. Virgílio, é a Clara. Desculpa eu estar deixando isso aqui pra mensagem, mas eu acho melhor a gente parar por aqui. O filme, o filme, o que é que você... O filme tá lindo, é uma comédia romântica bem diferente. Ela é diferente das comédias brasileiras e dos romances americanos e é um mix dos dois juntos, então tá valendo a pena. Pra quem é cinéfilo, pra quem gosta... Assim, pra quem é cinéfilo vai ver uma coisa diferente. Pra quem gosta de comédia vai achar comédia, pra quem gosta de romance vai achar romance. É um filme pra família inteira. É uma história de amor linda, com um elenco maravilhoso, difícil de reunir todo esse elenco num filme só. Então eu tô valendo de verdade muito a pena, né? Porque é meu ou não? Eu não tinha certeza que ia dar certo. Meu, vocês são muito fofos juntos. Tem que você me dar o endereço da Clara? Você não tem? Por que você não dá falar com ela? Eu perdi um contato. Você teve um telefone nela? Você tá com amnésia? Agora, esse elenco todo que tá aí, você já trabalhou com alguns deles? Já, já trabalhei com o Matheus em novela. Natália eu já tinha encontrado antes. Não, mas eu nunca tinha trabalhado com a Natália. Não, acho que só o Matheus, que eu já tinha trabalhado antes, mas não... Mesmo núcleo, mas não diretamente. Mas conhecia já todo mundo, né? Já tinha conhecido todo mundo por causa da Globo. Ok, ok, ei! Você que tá vendo o TV Fama agora tem uma bomba! Olha, aproveita que você tá vendo o TV Fama, dá um like e se inscreve aonde, Nelson? No canal oficial da RedeTV! No YouTube, hein?